Fala rapaziada começando mais um vídeozinho com vocês e aí mano de novo Tucci como é que você tá aí tranquilo deixa eu ir ali peraí vai lá vai lá mas também mais um vídeo com vocês e agora sim agora a gente vai lá tentar fazer esse diamante ou a tença aí ver que eu sou filho do Golf GT Gol GP né ali tá Gol GT aí tá nosso carrinho e olha eu tô com 3700 em qualquer coisa acho que eu vou botar aquele vidrão preto em ou a gente espera vamos esperar né você vai fazer um negócio diamante diamante aqui do lado aparece que era essas caixinha que tá no mapa deixa eu deixar aqui então mano ali eu falei tio é isso pode me dar uma carona atrás desse emprego ali rapidinho bora entra aí o parado tá ali do outro lado e cara quer carona tá trancado tá trancado calma aí e cadê tenta aí agora e aí agora foi e aqui é carro mano e aí na frente né vai vai para direto aí de boa de você quiser uma balinha alguma coisa só fala aí mano e aí eu não tô de boa e aí eu virei Uber nessa porra agora me oferecer a bala para o carro aí tá bom e aí tá lá mano o primeiro salário aí você divide com nós falou e aí eu virei Uber nessa porra vamos ali vamos ali que tem que comprar essa a velho eu tenho que tirar dinheiro né vamos ver quanto que custa que ele vai que dá para comprar com aquele cinquentinho que eu tenho na mão velho porque né velho dá para poder ter com você comprar as paradas sem ter dinheiro na mão velho eu vou deixar o cartão tá ligado deixar nosso carro aqui parado mesmo estando ilegalmente botar aqui veículos tá no carro vamos lá e deve ser tão caro né velho porque tipo sei lá não vou dar palpite não vou ver quanto que custa a pesca para de escrever isso merda picareta sem conto mano uma picareta rede para tartaruga tá 380 então a picareta sem conto uma picareta os cara fala que quebra picareta eu vou comprar 3 mano vou comprar 3 picareta vai ser a que vai quebrar as três tão rápido velho tomara que não né velho deixa eu abrir e ligar o carro aqui abrir o carro aqui vou comprar 3 picareta velho não tenho tanto dinheiro assim não é bom que agora a gente está com espaço e esqueça sempre tem que ligar o carro é aquela senhora ali mano nada não tio eu tô achando que aquela mulher ali gosta de um força de um metavitamina chega aqui nela aqui ó e aí tia zon tranquilo vamos aí a maconheira foi a maconheira mano deixa ela queda eu tenho 9 metros aqui ainda vocês estão ligados tem mais um ali na frente vamos lá chegar nela ali pá deixar meu carro aqui na sombra deixa aqui deixa aqui é foda né eu vou fazer uma coisa já tô fazendo outra mas a gente tem que se livrar disso aqui mano porra só tem maconheira esse lugar mano quebra nós velho ó tem um cara lá na frente eu quero me livrar disso aqui tá ligado só para aí a gente precisa nem de pegar dinheiro no banco deixa meu carro aqui pá calma aí meu senhor calma aí calma aí tia zon calma aí tia zon nossa minha soberana passou gritando aqui calma calma tem uma parada boa aqui chega aí pega aí porra velho ninguém mano deixa eu pegar o dinheiro que eu ganho mais e agora a gente vende para alguém lá para cima o ruim que essa polícia tiver por aqui eu tenho que jogar isso muito rápido fora nossa táxi eu chamo o carro aqui será que alguém rouba tão rápido assim mano só vou ali voltar o bicho aí não vou nem trancar eu tô aqui vendo vou ter que levar a radar retirar 300 e cinquenta vou comprar quatro picaretas eu vou ficar só para ter o mínimo até uma hora nem gostar e aí tia tranquilo o cara vou falar tomando cego costa do meu carro assim a toa tá aqui tem estacionamento ó dá para estacionar o carro aqui de boa nossa senhorinha tá ali parado ainda e aí eu tô em choque eu tô em choque mesmo gravei aqui o carrão vambora ali Cadê? Vou comprar quatro Vou comprar quatro picareta Quatro Quatro, mano, é sete Quatro! Aí, pronto Comprei quatro picareta Vamos lá, hein, tem que dar dinheiro, hein, mano Já sei 350 já, hein Não tem lucro ainda não Deixa eu abrir o carrão Podia ter um botão aqui, talvez tenha Eu não sei, né Talvez tenha, e eu não sei qual botão O cara é de louco Opa, beleza, irmão Tranquilo E esse carrinho chique aí, irmão Você não tá vendendo essa parada, não, senhor? Porra, mesmo carro que o seu, velho Será que eu não quero fazer coleção? Ô, você é bom, hein, filho Mesmo carro que o seu, tio Eu só queria uma pintura foda Que nem a sua, rapaz Ah, mas, rapaz, tá baratinho, mano Vai lá, os caras tão fazendo desconto lá Não, rapaz, tá baratinho O senhor pode me dar um dinheiro, então, né Não, não é assim a parada É tão baratinho pra te dar dinheiro, tá ligado Rapaz E essa música aí? Que música que é essa? Ah, é o forrozão, né, mano Forrozão Esse forrozão é muito bom, hein, filho Sim, sim Eu sei lá, mano Tem que fazer um dinheiro, velho É, sentado Não me seguir não, filho da puta Se me seguir eu chamo a polícia Tem que quando ele já encostar Vou sentar o pé, mano Tem que ir lá pra cima agora, velho A parada tá cinco quilômetros aqui E o negócio de vender diamante Eu acho que eu vou ter que vender todo o diamante que eu pegar direto lá no... Naquela loja, tá ligado? Você tá ligado naquela loja que tem no GTA? Que é só pra... Fazer anel, fazer colar Eu esqueci o nome dela É lá que você vende tudo, mano Então... É uma coisa tipo... Você faz, processa e já vende lá direto Talvez já dá pra tirar um dinheiro bom, mano Eu tô com... Eu vou ter que jogar fora o meta, né, velho Vou ter que jogar a meta fora porque... Vamos ver, se até chegar lá no local tiver alguém na estrada A gente tenta vender Senão a gente já tem que jogar fora pra não ocupar espaço Que aí a gente já fica... Livre Nossa, esse bichinho tá rápido, hein, velho E é bonito o bichinho, velho Por dentro, ó Ficou verdinho, pá Só tem que botar um turbo nele Pra ele pegar... Pelo menos se chegar a 200, tá ligado? Se chegar a 200, o carrinho já tá top Eu quero equipar ele, mano Vamos ver como é que ele fica todo equipado Vai gastar uma grana? Vai, né, mas o que a gente pode fazer, mano? A economia do servidor tá boa, mano Tá boa pra caralho Porque pra você equipar o seu carro Você tá ligado que na realidade é caro, né E aqui também é caro Então eu gostei disso, velho Não tem aquele negócio de você chegar e tunar o carro rapidão, tá ligado? Tá tunando tudo Aqui não Aqui você vai tunar em pouquinho em pouquinho Só troquei a pintura Depois eu vou ter que gastar mil contos só pra trocar o vidro É assim que é verdade, né, mano Você não vai dar direto um dinheiro pra tunar o carro de uma vez, né É difícil uma pessoa fazer isso O cara tem que ter muita grana Eu não gostei pra caralho na parte da economia Dessa parte aí Você tem que trabalhar, trabalhar Pra poder dar aquela melhorada no carro E vocês estão reparando, né? Dinheiro O dinheiro só tá subindo ali por causa do salário Parece que o salário padrão é 800 reais aqui, mano Qualquer emprego Tá, chegamos aqui na nossa mina de diamante Vamos ver como é que é esse sistema, cara Vamos ver como é que é esse sistema Porque parece que a gente vai fazendo diamante e vai perdendo picareta, né Então vamos ver Tá, eu não achei ninguém, então eu vou jogar a meta fora Ó, tem um cara ali, mas ele tá dentro do carro, né Dentro do carro não dá pra fazer nada Eu tô na contramão aqui Mas o GPS tá mandando passar por aqui Então eu vou passar Chegamos aqui no local Na parte de baixo ou de cima aqui mesmo? Acho que é lá embaixo Vai aqui De boa Tá, é aqui Deixa eu jogar fora a meta Cadê? Meta afetamina Lixo Nove Tranquilo Vou subir aqui Minerar Uma picareta O que, mano? É uma picareta pra dois diamantes? Nossa senhora Aí vai quebrar nós Eu tô só com quatro picareta, mano Acabou a picareta Puta que pariu, velho Que porra é essa? Nossa, a gente vai ter que voltar na cidade e comprar Vai, isso aqui tem que dar muito dinheiro Na real, velho Na real eu vou ter que dar muito dinheiro Deixa eu fazer um cálculo aqui Pra saber quantas picareta eu vou ter que trazer pra cá A gente já tem isso aqui, tá? A gente tem 17 Vamos botar a redonda 20, né? Então a gente tem 60 quilos livre Vou botar 60 quilos livre 60 quilos livre vai dar 30 30 diamante 30 diamante A gente vai ter que trazer 15 picareta A gente vai ter que trazer 15 picareta A gente vai ter que trazer 15 picareta 15 picareta, mano 15 picareta da... 30 15 picareta da 30 diamante Que vai dar o peso de 60 quilos Acho que 16 picareta Acho que 16 picareta Puta merda 16 picareta pra cá, mano Deixa eu fazer essa mágica aqui com vocês Que eu já vou voltar direto aqui, moleque Aquele corte maroto Voltamos aí, ó Comprei, foi 22 picareta, mano Porque eu esqueci que eu também tenho que encher o carro, mano Então vamos lá, hein Então eu vou pegar todas aqui agora Deixa eu mostrar pra vocês aí, mano Olha só, a gente tá com 2 mil, velho Vamos ver, a gente tava com 4 e 200 Vamos ver quanto que a gente vai ficar, velho Picareta já se foi Vamos ver Eu acho que o meu cálculo tá certo Acho que 16 picareta já dá pra... Pra encher o nosso inventário Eu acho, né? 16, é Vamos ver o que que vai dar aqui Já tá acabando provavelmente Acho que é rápido de pegar Ó, 28 Vamos ver, hein Vamos ver, se a minha matemática tá boa, hein Depois a gente tem que pegar e encher o carro ali, ó Vai acabar, vai acabar Acho que essa aí vai ser a última, hein É a última? Ah, essa aí é a última Certeza que essa aí é a última Tá ligado que eu sei fazer cálculo, ó Inventário cheio Inventário Picareta A gente só tem uma E já tá tudo lotado, ó Falei pra vocês, ó Eu não sei porquê Dá pra fazer mais uma, vocês tão vendo? 2 kg Mas só que eu não sei porquê que não vai Ó, 77.5 Nossa, minha sobrinha tá gritando pra caramba ali no fone Deixa eu ver aqui Picareta Bom, meu cálculo tava certo Dá pra pegar mais um Só que aqui não foi Deixa eu passar pro carro E eu já volto com vocês aqui Tá, já botei ele no carro Agora bora minerar o restante que tem aqui Cadê? Não sei que eu não ia não Inventário Inventário Diamante Picareta A gente só tinha 6 Vamos ver se vai dar certo aí Acho que vai ficar sobrando uma picareta ainda, velho A gente vai perder 100 contos Vamos ver Caralho, creio que a gente vai perder 100 contos por causa ali do inventário, mano Essa aí é a última, quer ver? Vai, fala aí Vem o quanto que a gente ficou Olha lá, a gente perdeu uns 100 reais, mano Ó o prejuízo, hein O prejuízo Deixa ela ali Eu não vou jogar fora, não Vambora Agora a gente tem que processar esse diamante Beleza? Agora vamos ver onde que processa esse diamante, né Onde é que processa o diamante? Será que é lá pra baixo também? Processador de diamante Eu vou ter que clicar aqui E achar o processador de diamante Vamos subir tudo Ali tá vendendo, né Processar Aqui, processar diamante Hum, é aqui embaixo Processar diamante Hum, não creio que essa seja o melhor lugar pra ir não, hein Cara, será que é por essa rua mesmo? Vamos lá Ah, tá pertinho daqui Não tá tão longe, não Vou ter que pegar aqui a estradinha de novo Novamente Agora sim, hein Já tem que dar dinheiro isso, hein, cara Porra Gastei, foi 2 mil, mano Só uma pipa de picareta, cara Por favor Por favor, por favor Quero ficar pelo menos com 10 mil ali, cara O dinheiro do meu bolso, né, véi Gastar 2 mil pra ganhar 3 Não é coisa muito boa, não, né Quer dizer, é bosta Ganhando mil reais, mas E o trampo que dá Vamos ver quando a gente vai ganhando essa brincadeira aí Abre Ah, isso aqui não vai abrir pra mim Vou abrir daqui Vou dar aquele tapinha A gente tá a 5 quilômetros lá do local, cara 5 quilômetros daquele local Então vamos fazer o seguinte Vou dar aquele corte marotinho Deixa eu tirar o pisca-alerta aqui Vou ficar a primeira pessoa Que eu gosto de ficar a primeira pessoa nesse carro Não sei porquê Parece que ele é legalzinho Vamos chegar lá naquele local A gente tá processado Depois a gente vai vender Pra ver quanto que a gente vai chocar, beleza? Então vou dar aquele cortezinho Opa E já volto aí com vocês Chegamos aqui na empresa, rapaz Bora lá processar essa coisa, hein Ah, eu vou ter que trancar meu carro, né Ninguém sabe quem é que entra nesse lugar aqui Pá Será que eu vou ter que ir lá dentro? Ou é ali atrás, mano? Vamos trancar meu carro Trancar Acho que é lá dentro, vai Deixa ele lá dentro Acho que é lá perto do forno, lá Se não for, é lá fora Deixa eu ver É aqui dentro, é aqui dentro É aqui em cima aqui Ó, rapaz Um lugarzinho diferente, hein Tem pra processar mesmo Acho que é lá embaixo, hein Vou dar um pulinho aqui Tá Uh Minha mãe do céu Quase que eu morro Já foi um pouquinho da vida Pra mim ele ia cair, tá ligado? Fiz aquela rolada Mas não vai não Aí, ó Processar, mano Vamos ver quanto que vai valer Esse diamante, hein Porra, eu não posso expor Um prejuízo em mão, né Véi Diamante bruto Tá dando o mesmo peso Então só vai trocar, tá ligado? Pra ver como é que eu vou processar ali o resto Acho que eu vou ter que jogar um fora Bom, deixa eu terminar aqui de processar Aí eu já volto com vocês Aí com tudo processado E a gente vai lá vender a criança Ver quanto que a gente vai ganhar Bom, a primeira leva A polícia já tá em ir Já tá em perseguição de alguém aí, mano Tá Já tá em perseguição Tá em patrulha aí Provavelmente vai perseguir alguém daqui a pouco Mas a primeira leva aqui Eu já processei Agora eu tenho que pegar aquele restante lá Acho que é 12 10 ou 12 Tem aqui no carro Pra terminar, mano Deixa eu abrir aqui o carro Como é que eu vou fazer isso? Calma aí Depois de 3 horas eu consegui, velho Porra Tem que pegar um Colocar um Pegar um Colocar um Isso é louco Tá tudo lotado ali O inventário do carro Deixa eu lá processar o restante Pra gente vender esse negócio logo Aí, rapaziada Processamos tudinho, né? Processamos tudinho Agora vamos ver quanto que a gente vai tirar, hein, cara? Lembrando que a gente tinha 4.200 A gente gastou 2.000 Vamos ver quanto que a gente vai tirar de lucro, hein, velho Rapaz, minha sobrinha toda hora canta ali, mano Deve estar saindo nos vídeos tudo que eu tô fazendo aqui em sequência Travar e distrar, ó Ela não fica contenta em cantar baixo, não Não dá aqueles gritos, velho Quer que todo mundo ouça Bora lá, hein Deixa eu marcar o local pra vender Acho que eu já sei mais ou menos o que é Aqui pra cima Cadê aqui, ó Diamante Vender diamante Vambora lá, mano Vambora lá 3 quilômetros daqui, hein Ó Canta bem, canta bem Vou até amanhar o Gil, mano Ó A gente tá 3 quilômetros de lá O negócio é que a gente tá A polícia tá em patrulha E a gente tá sem carteira, mano Tomara que a gente só tome uma multa, né? Não tem nem dinheiro Mas a gente vai tomar uma multa, provavelmente Se a gente for parado pela polícia Então vamos... Nossa, não para não, mano Vamos rezar pra que a polícia não passe nem perto de nós, velho Esse carro é um pouquinho chamativo, né? De polícia Nossa, deu umas travadinhas Bonita aqui O que é que tá tendo? Tá baixando coisas feitas um demônio também, né? Normal pra... Vai que eu nunca passei por aqui, não? Vamos sentar ao pé, mano A gente tá 2 quilômetros lá do local A polícia gosta de ficar nesse centro aqui, né, velho? Eu vou passar por aqui Vou dar mole, não Deixa eu passar por aqui Deixa eu passar por dentro aqui também Vou por onde a polícia nunca vai Nunca vá Nunca mexe com o meu, velho O que que tá tendo? Rapaz, tanta coisa baixando, moleque Será louco? Ainda bem Baixa logo Que depois a gente não precisa baixar mais nada Assim mesmo Bora ali Bora ali Que eu quero ver o quanto que eu vou ganhar dinheiro Deixa eu dar aquele cortezinho rapidão A gente já tá chegando Mas deixa eu dar aquele cortezinho Pra chegar lá no lugar logo agora Eu vou ter que ir pro fui Barulho de polícia Barulho de polícia Ufa, acho que ela foi embora Foi embora Nossa, aí Dá aquele cortezinho Mas foi o barulho de polícia Calma, velho Polícia tá na área Polícia tá na área E eu tenho que vender isso logo Tá na área Tá na área Tá bem aqui Tô ligado Tem que entrar por ali pela frente Ah, foco de tudo Vou deixar vir aqui Vou deixar meu carro aqui, mano Não sei que aqui não é lugar de carro Mas eu não vou dar mole, não Aqui dentro dessa linha A gente vai vender tudo Vamos ver quanto que a gente vai ganhar, velho Nossa, tá vendo que a gente vai ganhar pouco, hein Olha, esses 800 não vai contar, não, hein Eu nem tranquei meu carro Eu deixei ele lá fora É, rapaziada Eu acho que a gente vai ganhar 2 mil de lucro, velho Eu acho que é 2 mil de lucro, hein A gente gastou 2 pra ganhar 2, velho 1.100, é, 110 reais A gente tá ganhando dinheiro limpo, velho Vamos ver, vamos ver quanto que vai dar A gente tem dinheiro no carro pra pegar também Rapaz, pior que vem na mão, né, velho Não vai na coisa É, que eu tô aqui, né Tem que vir na minha mão Ah, com a rota Bandei, foco Deixa eu vender aqui tudo Eu já volto aí Ó, já vendi a primeira leve, hein Né A gente tá ganhando A gente ganhou 2 mil já Vamos ver o que vai dar O total aqui Veículo Porta-malas Pegar Diamante 11 Deixa eu entrar aqui Não sei o que carro é que tá aí Deixa eu vender esse restante aqui Vamos fazer Os nossos cálculos É, rapaziada Tivemos um lucro De 3.300 reais Quer dizer, 3.400, né Porque a gente não usou uma picareta 3.400 reais É, rapaziada Para aí com vocês Economia aqui Não é fácil não, mano Vamos guardar esse dinheiro Só pra não ser roubado O dinheiro tá na minha mão 5 mil Bom, não é um dinheiro ruim, cara Já estamos ali com quase A gente tá com 8 mil já Eu achei que a gente ia chegar a 10 Mas a gente já tá com 8 Tá bom Tá ruim Vocês estão vendo Que não é culpa minha Que eu não tô fazendo uns vídeos mais Com arma Essas coisas assim Porque, porra Olha só todo aquele dinheiro Que a gente tá ganhando A gente tem que fazer um dinheiro rápido Pra comprar um carro Com inventário maior, velho E eu tô achando Que aquelas S10 Tem um inventário gigante Ela custa... Aí, o cara passando de S10 ali, viu? Olha lá Aquele inventário ali Daquela carro Deve ser uns 100 Sem ter alguma coisa Depositar 5 mil e 500 Pronto A gente tá com 8 mil e 300 reais 8 mil e 300 reais Já tá com um dinheirinho bom, mano Tá o seguinte, hein O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Já deu pra mostrar um pouquinho Do diamante aí Provavelmente eu vou fazer mais Porque É o que tá dando dinheiro, né, mano Diamante O que eu posso fazer, velho? Eu tenho que fazer dinheiro Dinheiro A gente tem que fazer dinheiro E aí O próximo vídeo Eu vou dar uma mexida no vidro E ver se dá pra equipar Mais alguma coisa no nosso carro, hein Vamos fazer assim A gente faz alguma coisinha Depois a gente vai E pega e equipa o nosso carro Faz uma coisinha E equipa o nosso carro, mano Esse carro aqui Dá pra deixar ele Provavelmente eu vou deixar ele Rebaixado Mais rebaixado E vou botar um vidro nele, beleza? Então deixa aquele like Valeu E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau